Hoje é um dia histórico para São Paulo e para o Brasil, assim como para a ciência mundial. O governador João Doria anunciou hoje de manhã numa rede social que São Paulo vai produzir uma vacina contra a Covid-19. Em parceria com o laboratório chinês, a rede liderada pelo Instituto Paulista vai realizar os testes clínicos em todas as regiões do país. O Brasil é o primeiro país fora da China a começar os testes da terceira fase da vacina desenvolvida pela Sinovac. Cerca de 9 mil voluntários vão participar do estudo em 12 centros de pesquisa em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e Distrito Federal. Começaram hoje os testes da vacina chinesa Coronavac em Pelotas, no sul do estado. Começam já na próxima sexta-feira, dia 31, na UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, os testes em voluntários mineiros. 760 voluntários do Distrito Federal já se inscreveram para participar da terceira e última fase de testes da vacina chinesa contra a Covid-19. A cidade de Niterói vai ser a primeira do estado do Rio a testar uma possível vacina contra o novo coronavírus. O Hospital de Clínicas está ampliando a testagem da vacina contra a Covid-19 aqui no Paraná. A boa notícia é que o Hospital Universitário de Campo Grande começa hoje à tarde a vacinação de voluntários para os testes da vacina Coronavac. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que não vai comprar a vacina chinesa a ser produzida pelo Instituto Butantan em São Paulo. A declaração causou surpresa, já que o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, assinou ontem um documento com a intenção de compra durante uma reunião com governadores. Já mandei cancelar, por exemplo, sou eu, não abro mão da minha autoridade, até porque estaria comprando uma vacina que ninguém está interessado por ela. Senhores, é simples assim, um manda e o outro obedece. Iniciamos, no último dia 2 de novembro, as obras da primeira fábrica de vacinas contra a Covid-19 da América Latina, aqui no Instituto Butantan. Foi por suicídio a morte do voluntário da testagem da Coronavac. Mas o presidente Jair Bolsonaro erra ao atribuí-la à vacina produzida no Instituto Butantan. O governo de São Paulo apresentou hoje o plano estadual de imunização contra a Covid-19. A meta é imunizar 9 milhões de pessoas, ou seja, 20% da população do Estado, entre 25 de janeiro e 22 de março. Todo e qualquer brasileiro que estiver em solo do Estado de São Paulo e pedir a vacina, receberá a vacina gratuitamente. Ele não precisará comprovar residência em São Paulo. Nós fazemos parte do Brasil, respeitamos todos os brasileiros e aqui vacinaremos todos que precisarem ser vacinados. Segundo o governo, além de São Paulo, 11 estados já solicitaram formalmente a vacina do Butantan para imunizar trabalhadores de saúde. E mais de 900 cidades também manifestaram interesse na vacina. O Instituto Butantan em São Paulo já começou a produzir a vacina Coronavac, da fabricante Sinovac. A fábrica do Butantan, que funcionava em escalas, passará a partir de agora a funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Com isso, a capacidade de produção da vacina chegará a 1 milhão de doses por dia. Chegou hoje em São Paulo o quinto lote de doses da vacina chinesa Coronavac. Estamos aqui na manhã desta sexta-feira no aeroporto internacional de Guarulhos, para receber um novo lote de vacinas do Butantan com a Sinovac. Essa vacina é uma excelente vacina disponível. Uma vacina esperando para ser usada. Uma vacina esperando para ser usada. As pessoas não desacreditaram nas vacinas, nem na vacina do Butantan. O Butantan é uma instituição de 120 anos, que tem a sua expertise em trabalhos científicos, de uma forma muito correta, ética, para outras vacinas, e não seria diferente para agora, com relação à Covid. Para mim, o número mais importante continua sendo 78%, e eu vou falar para vocês por quê. Porque esse número, ele consegue ter um impacto muito grande na carga da doença no nosso país. Eles são bons resultados, resultados honestos, de uma vacina que é perfeitamente aceitável. Eu quero essa vacina, eu quero que os meus pais tomem essa vacina. Essa é uma vacina possível para o Brasil, ela é uma vacina adequada para o Brasil. Esta é a vacina da vida. Esta é a vacina que salva. E aí E aí E aí